Música Alguns chamam a atenção pela decoração, outros pelas atrações. Os estandes dos cursos que vêm para a feira fazem de tudo para atrair os futuros vestibulandos e convencê-los a se inscreverem para o processo seletivo da universidade. O curso de design gráfico, por exemplo, apostou em um atrativo que faz muito sucesso na internet, os memes. E os materiais desenvolvidos pelos próprios alunos do curso têm feito sucesso entre os visitantes. Além disso, o curso está promovendo um sorteio para quem postar uma foto do estande nas redes sociais. Está bem legal, as pessoas estão tirando foto para participar do nosso concurso, que é o nosso sorteio, que é para camiseta, mas elas estão achando muito engraçado, às vezes passam só riem, ou então olham assim, e acaba atraindo mais as pessoas. E é bem legal, porque daí a gente tem o que conversar. Passando na frente do estande de farmácia, muita gente não entende a relação entre a cena de um crime com o curso. Karina, aluna do último ano, explica que o curso vai muito além de ficar atrás do balcão de uma farmácia. O farmacêutico é um profissional que vai ter uma atuação bem generalista, bem ampla. E o que a gente quis ilustrar aqui foi uma cena do crime, com uma pessoa que tenha sido encontrada morta. Então o farmacêutico vai atuar nessa área com os conhecimentos da toxicologia, fazendo análises, pesquisando mais sobre essa pessoa, para tentar identificar as possíveis causas da morte dessa pessoa. E a animação é o que não falta no estande do curso de educação física. Eles trouxeram várias brincadeiras, como bola, peteca e amarelinha, para chamar a atenção de quem passa por aqui. E rolou até coreografia. O curso de educação física é um curso muito ativo, né? Então a gente procurou trazer várias coisas coloridas e tal, coisas que representam o nosso curso, algumas coisas relacionadas aos esportes e tal, algumas práticas. Aumentação está sendo bem grande, né? Eu creio que a galera está gostando. Música Música Música